Boa tarde, Galeardo, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber se vocês já conseguiriam detectar o que está havendo com o Internacional, que está tendo essa queda de rendimento, e é claro que coincide também com a saída do poder, se esse é o grande motivo, ou se existem outras situações que estão fazendo com que o Inter não consiga demonstrar o bom futebol que já foi apresentado em outros momentos. Boa tarde. O que eu posso te dizer é que todo trabalho demanda tempo. Todos os treinadores brasileiros e mundiais, eles sempre dizem isso. E nós, que estamos assim, nós somos os comandados, nós sabemos que isso demanda tempo. Quando você tem um treinador que demora 10 meses para mostrar para você o trabalho, vocês querem que o Abel chegue e em menos de um mês ele consiga, no intervalo de a cada três dias um jogo, colocar o que ele pensa. Ele é um cara muito bom, já mostrou que ele já ganhou aí no Brasil, né? Aqui no Inter ele tem os principais títulos. E aos poucos a gente tem melhorado a nossa performance. Tenho certeza que logo menos, espero que amanhã a gente já possa começar a dar essa resposta de, além de fazer um bom jogo, a vitória, que é o que mais importa para nós.